Boa, ele voa Ele nem apitou não, what? Ele avoa Voa Eu quero voar Eu quero voar louco E da poder de avoar Nunca mais voltou Becicado nunca mais voltou É, nunca mais Daí ele começa a achar que tite da ban, tá ligado É, aí nós não foram, Becicado e Permanivo Que negócio é esse? Como assim vocês confiam no anti-hash Eu não jogo há 3 meses Eu tenho nada Eu entro e estou bonito, como assim? Like a Cris A única coisa que eu tenho saudade é das piadinhas com o Cris Guisaura Assis Cris Mano, que cara chato velho Ele tá lagado pra caralho ficar pitando Essa porra Alô, chega aqui, like a Beusa Não Meu Deus Tem a música de Skrillex? Não É É, porque toda música de Skrillex tem esse É, eu ia falar isso Isso aí, a música do Skrillex sim É, Dani, se Skrillex é Skrillex Skrillex é mais está Skrillex 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 Não Oxe Oxe Não É incrível, toda música dele fica assim Isso aí Ta fudiu Mano, o cara tá, tipo definitivamente, puando 4 Ele tá alagado só por isso, tá irritando. Lá foi desativado por causa disso, porque o povo fica se jogando das minas, aí fica pitando. Bora ir lá no parkour? Eu quero chegar no final. É, mas no parkour a gente tem mais hackers, então. Então, vamo, bora lá. Se for desativado, você erra. Bora no parkour. Peraí, pra que lá no parkour? Pra lá. Dá zero no final, peraí. Tem um hack de TP, ó. Eu vou voando. Tem um hack de voar, peraí. E aí também vou ter. Peraí, nunca joguei com você de time, meu santo assim. Me falaram que você ia me dar um VIP esmeralda, velho. Para, VIP o caralho, cala a boca. Tá vendo, buguinho? Tá vendo, Lucas, peraí. Me dá VIP. O Roberto, o Bertão falou isso já. Não. Não, que eu ia dar VIP pra ele no call. Bora hoje. Bertão, é o único cara que a gente já falou que teve o comando barra dar VIP. Aí, cheguei no final. Boa, Bertão. Ele já teve... O cara que ativou o VIP dele. Mano, o cara que ativou o VIP dele. Ele chamou, levou, foi, falou. Leofa, me dá VIP. Aí, ele ativou. Peraí. Peraí. O que eu falei pra eles fazerem isso? Vou e cheguei de todo lugar. Nossa, eu acertei o parkour e o save one. Seu cheater, fica tudo voando. Rastro, crise. Crise, crise. Tudo triste. Rastro, tudo lindo. Cara, eu tô muito... Ele é guerreiro? Eu também. Eu tô horrível. O que foi? Enfim. Por que eu tô... Eu esqueci de pular, mas... Opa, opa, opa. Opa aqui. Oi. Pera. Tu é esse lado. Ele caiu aqui. É, ele caiu. Opa, você já viu esse bug aqui, ó? Peraí, a gente fica assim no shift, no cantinho do bloco. Aí, a gente quebra o bloco. Ai, que legal. Pera, deixa eu sair. Ai. Caralho, que bosta é essa? Não tô aí enderezando o bagulho. Sim. Ei. Isso legal. Caralho, véi. Bafo aqui. Cair? Ah, droga, caí. Não sei se eu não tenho poderzinho de voltar. Vamos lá. Pegue o poderzinho do Scythe. Arsica? 13, começou. Bacana. Tô chegando aí no final, pera. Mandar de vídeo. Nada de vídeo. Adespro.